Oi gente boa tarde boa tarde para todos para todas ainda tá claro aqui daqui a pouco eu acho que eu vou ter que acender a luz é o calorão vou ficar meio esvoaçante aqui porque eu tive que ligar o ventilador tô esperando a Raquel Abreu Aok professora da Universidade Federal de Minas Gerais entrar para a gente bater um papo sobre fan fiction é Raquel é professora doutora ela é da análise do discurso estudiosa da análise do discurso e mas tem uma tem estudado muito fan fiction e não só estudado tem traduzido isso em em questões da sala de aula das nossas salas de aula e da educação básica tudo bem gente espero que vocês estejam bem a hora que a Raquel entrar vou convidá-la aqui é quero agradecer as estagiárias maravilhosas do aula aberta ao aberto é um projeto de extensão oficial do centro federal de educação tecnológica de Minas Gerais eu coordeno esse projeto desde 2017 e de uns anos para cá a gente tem contado com fomento da diretoria de extensão desenvolvimento comunitário por isso a gente tem bolsistas maravilhosas do curso de letras nosso bacharelado em letras é estão aqui eu já vi a Alice Teodoro que vai ajudar a gente uma estagiária maravilhosa ela vai postar umas coisas aqui fiquem atentos quem quiser certificado tem que é só mandar e-mail primeiro que elas vão colocar aí tá quem quiser certificado certificado só vale para a galera que a gente mandou e-mail durante a live tá gente senão a gente fica o resto da vida fazendo certificado importante a pessoa ter participado aqui ter feito pergunta outra coisa que a gente pede quando vocês quiserem fazer pergunta eu uso o balãozinho aí com a interrogação tá bom fica mais fácil para eu acompanhar aqui que eu fico num corre danado aqui tentando acompanhar é as perguntas de vocês a Raquel tá aqui deixa eu achá-la já te convidei o negócio foi aí e aí Raquel e aí Ana tá boa tá boa tudo bom tudo jóia e você tudo bom já fizemos um testezinho aqui mais cedo né quem passou por aqui viu a gente fazendo teste conversando isso mesmo já tem já tem uma galera ótima aqui já tem mais de 50 pessoas interessadas no nosso papo aqui que ótimo obrigada viu obrigada por ter topado falar com a gente né imagina aqui na aula B eu que agradeço agradeço muito a você né Ana pela oportunidade de verdade a sua equipe agradeço as minhas alunas que daqui a pouco eu vou falar do projeto que elas participaram toparam também né e também lógico a faculdade de letras o FMG que permite né me dá esse espaço lá de produção sou muito grata mesmo Ana de verdade tá valeu ah que isso e agradeço ao pessoal o pessoal que tá participando a galera que tá aí galera eu vi que pela conversa aqui ao longo da semana tem muita gente que pesquisa fanfiction muita gente que produz fanfiction também né muito bom é uma galera é uma galera apaixonada então gente olha eu combinei combinei com a Raquel assim é um papo né não é um um congresso tá pessoal é uma conversa quem não sabe o que é fanfiction vai saber quem sabe tá pesquisando e tal pode fazer pergunta é o que eu tenho eu não sou especialista em fanfiction conheço porque eu orientei trabalho né Raquel do Lucas né do Lucas Mariano Lucas Mariano maravilhoso fanfiqueiro né fanfiqueiro e ele produziu e fez uma bela dissertação de mestrado na época conversou muito com a Raquel na época e e por isso eu acabei entrando no assunto aí é uma alegria e sei do potencial que isso tem né sei do potencial que tem aí para a formação de leitores e escritores né de produtores de texto e aí é eu tô lembrando aqui Raquel é tem umas coisas que nunca mais é saem da cabeça da gente né eu tô pensando aqui nas perguntas é que eu teria para fazer vou ver o que do pessoal gente vou pedir de novo quem quiser fazer pergunta ou comentário usa o balãozinho com a interrogação que aí ele já separa para nós mas eu vou ficar atenta aqui ao que vocês estão falando tá Raquel essa coisa de fanfique eu lembro de um tempo atrás visitar levar meu filho não tem a ver com fanfique mas você vai entender porque que eu tô falando quando a gente vai em eventos literários você vai numa bienal né bienal do livro salão do livro tem lá um público né esse público que que tá interessado em ler em livro em literatura né clássico ou contemporâneo tanto faz sim mas de vez em quando eu levava meu filho para o festival internacional de quadrinhos sim né que é o fique com o que né o fique dos quadrinhos e pra ele ver também que é uma outra praia né um negócio também da leitura da escrita da ilustração enfim é um outro negócio mas sabe o que me impressionava no festival de quadrinhos a paixão é quando eu chegava no festival de quadrinhos era assim eu lembro de ver uma cena que eu falava cara que coisa doida o povo dos quadrinhos é apaixonado por quadrinhos apaixonado sim aí me lembram os fanfiqueiros sabe eles tem um amor pelo negócio eles colecionam e eu vi uma cena lá que nunca me saiu da cabeça que era três gerações era o vô o pai e o neto o menino tava no aqui no ombro do pai sabe pendurado assim e os três os três com camiseta de super herói então você via que eles tinham um amor meio hereditário assim né que um passava pro outro que o vô já devia ser fãzão de quadrinhos e o pai e o menino né já ali e era muito legal e isso me impressionava eu ficava pensando cara bem que todo mundo podia ter esse amor né pelo negócio todo pelos livros pela literatura e na fanfic eu sinto muito isso na fanfic eu sinto essa coisa da galera apaixonada gosta do filme da série do livro do que for né então Raquel você podia explicar pra quem não sabe assim ainda o que é fanfiction de onde vem esse negócio onde que isso acontece sim certo bem gente o termo fanfic é ficção de fã né aquela pessoa que é igual a Ana está dizendo é super apaixonado por uma obra literária ou por uma banda também pode ser história em quadrinhos também história de narrativa um filme sei lá ela é fã de alguma coisa e ela não está muito contente assim com o fim daquilo sabe ou então com aqueles gaps as lacunas que tem naquele texto que o leitor ele vai preenchendo com a sua própria história de vida com aquilo que ele tem naquela história que ele está vivendo então ele vai lá e escreve a partir dos elementos daquela obra ou de uma banda de uma música ele vai escrevendo a narrativa de acordo com o que a mente dele vai elaborando então eu costumo dizer assim ó eu fiz umas anotações aqui do lado e o meu olho de vez em quando vai dar uma pode falar pode olhar aí olha só por exemplo vamos começar pensando assim quando a gente lê uma obra o que a gente pensa? não é mesmo? quando nós escutamos uma música o que a gente pensa? quando a gente lê a vida de personagens que a gente admira de pessoas que a gente admira seja artista seja uma banda o que a gente pensa? nós seres humanos vivemos dentro de histórias e é isso que o leitor faz então os meninos eu falo meninos mas tem um público adulto também que escreve tem adulto pra caramba tem muito adulto que escreve eu estou falando aqui meninos porque geralmente eu venho na minha cabeça que a moçada que eu trabalho com ela então eles leem a obra uma literária por exemplo a gente trabalha a partir de eu vou falar daqui a pouco da obra do Machado de Assis de um caso novo e aí ele traz pra contemporaneidade pra o fato o momento histórico que ele está vivendo ele traz essa história pra cá e preenche ele quer ser representado ali ele quer que as pautas sociais do momento que ele vive seja representada ali naquela história e Ana é uma paixão mesmo é assim eu encaro o fanfic como uma homenagem à obra está revitalizando está trazendo aquilo à vida sabe então é esse posicionamento que eu tenho né eu vejo o fanfic como um movimento um movimento de trazer ali muitas questões que não são representadas muitas vezes pela literatura quando ela é clássica quando ela está muito assim além de muitas pessoas sabe assim como que eu vou dizer às vezes a literatura né pessoal como ela é muito escolarizada ela acaba sendo um tanto quanto elitista eu acho que não tem muito como fugir disso daí a gente tenta não fazer assim mas é um pouco assim então o que o pessoal faz eu acho que essas escritas elas democratizam essa questão né eu sou a favor sim de ler os clássicos de ler os cânones de ler também aquilo que é contemporâneo que quem sabe um dia vai virar cânone porque nós precisamos de uma distância temporal para que isso aconteça mas eu acredito muito nessa escrita onde o leitor ele é o receptor ele fica no comando ali da atuação né muitos autores falaram sobre isso né não sou eu que penso assim só não né nós temos a estética da recepção com muitos membros aí que falam sobre isso né não sei se eu respondi respondeu o pessoal está falando aqui ó a Ju está dizendo a Ju Cerqueira está falando que é muito bom ver as fanfics perdendo o caráter pejorativo que geralmente carregavam e sendo reconhecidas nossa Ju eu acho que já foram bem reconhecidas tem muito trabalho sobre fanfic muita coisa legal muita coisa entendendo assim isso que a Raquel está falando né a aproximação que elas causam né que elas permitem Raquel então dá pra dá pra fazer fanfic eu estou vendo aqui a a Lohane a Lohane a Lohane falando que adora fanfic de banda e a Fernanda aqui falando que uma coisa sobre o Naruto que é anime né também dá é outra paixão o pessoal se veste das personagens e as pessoas como é que chama aquilo cosplay né cosplay é cosplay a gente quer viver não é não a gente quer viver é lógico é aquilo que a gente gosta eu acho engraçado assim quando eu leio a Alice que faz maravilhas o que que ela faz ela cai dentro de um buraco ela não cai dentro do buraco e começa a viver uma história num mundo paralelo eu acho que o leitor é meio assim sabe a gente abre um buraco não é viver a narrativa então dá pra fazer de filme de banda de anime de clássico de machado de assis do que a gente quiser né a Adriana Adriana e mais uma galera tão perguntando se vai ficar salvo vai ficar salvo gente fica aqui mas não sai não assiste conversa com a gente você perde a oportunidade de conversar essa que é a diferença fica aqui salvo e a galera do aula o canal do youtube que vira um acervo dessas conversas tá então quem não assistiu agora pode ver depois aqui lá no youtube onde quiser ver quantas vezes quiser mas conversar é só agora só hoje né é Raquel a Lia também falando que pegou o hábito de ler por causa de fanfic ela foi né começou a olhar isso e curtiu mas olha só onde é que o povo escreve isso conta pra nós assim e aí onde está esse pessoal sim a gente depois Ana a gente pode deixar escrito algumas plataformas né tem o watchpad tem o spirit fanfic tem a Niar tem várias plataformas onde o pessoal forma um grupo eu só queria fazer um parênteses sobre o que você estava falando agora do pessoal participar porque aí vira como se fosse né uma fanfic é uma cultura participativa por meio das suas perguntas né pessoal a Ana eu posso ir direcionando aqui a live né porque o negócio tem que acontecer mesmo de acordo com o que vocês precisam o que o pessoal quer né a Lia está falando aqui a Lia está dizendo que ia ser legal se você apresentasse alguns aplicativos de fanfic ela falou alguns aí né Lia o watchpad talvez seja o maior né o mais famoso é muito famoso no 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 watchpad eu tenho até livros lá sobre Clarice Lispector que os meninos escreveram fanfic nós alimentamos o a plataforma mas eu posso pessoal depois deixar isso por escrito sabe nos comentários e tem tem plataforma que é de jogos por exemplo tem uma aluna minha que fez uma pesquisa né e aí ela fez sobre jogos por quê o enredo do jogo também nem sempre agrada muito aquele pessoal que está jogando então eles querem outro fim eles querem que as personagens sejam de outra maneira eles querem outro enredo e aí eles vão criando em cima daquilo né eu vou até pegar aqui pra poder falar e assim é tanta coisa que tem pra falar Ana que às vezes eu até esqueço né da apresentação de poder isso é engraçado né Raquel que também dá uma certa dessacralizada na ideia de autoria de autor de texto exatamente intocável né a gente tem um pouco isso com a literatura né aquele autor que fez uma obra x e pronto ninguém mexe e tal e de repente você vê as pessoas numa plataforma como o Wattpad simplesmente né refazendo mudando personagem mudando final quem diz que a gente não pode né como como leitores como fãs enfim né é mas deve dar muito rolo de direito autoral não dá não dá dá sim por isso que essa que esse livro que nós fizemos agora que nós colocamos e SBN nós fizemos um outro chamou uma dose pela Viva Voz lá da da Letras até sabe mas nós tivemos assim uma questão ai não vamos colocar SBN nem nada por causa dessa questão de direito autoral então dessa vez que antes eu falei assim ó gente vocês podem escrever sobre o que vocês gostam de fato e essa vez eu acabei meio que induzindo as meninas mas assim ainda bem que Dom Casmurro é uma obra que muita gente gosta e aí elas gostam tá em domínio público né tá em domínio público não tem problema não tem problema e nós colocamos até o ISBN porque eu acho que pras meninas isso é muito importante e elas estão felizes demais de terem assim o primeiro livro o livro delas que elas escreveram a partir de uma obra já eu acho a Jaque a Jaque tá dizendo aqui que os alunos dela do nono ano amam fanfic mas que ela ainda não teve oportunidade de trabalhar aí eu tô pensando aqui tem gente eu vou liberar na hora que acabar a live eu vou liberar um link eu vou colocar o link aqui na minha bio tá é só entrar na minha foto vai ser o primeiro item da bio com o livro que a Raquel tá falando aí a Raquel vai contar pra nós como é que foi mas é um livro que faz fanfic a partir da Capitu do Machado de Assis e tal eu tô lembrando aqui que eu fiz algumas coisas que lembram um pouco isso mas a gente tá falando de direito autoral porque de repente você pega um autor que tá aí e tal vai ter problema né dependendo aí a gente tem que ver também o que que é eu lembro de fazer um tempo atrás uns dois anos atrás uma coisa parecida com uma autora contemporânea mas o que que a gente fez a gente escreveu várias pessoas fizeram uma oficina de contos baseados num conto dela que é a Paloma Vidal uma autora contemporânea que tá aí a Paloma Vidal tem um livro um livro tem um conto lá tá no livro lá gente eu não vou ficar dando detalhe mas ela tem um conto super legal que acaba meio assim sabe aquele conto que deixa suspenso e aí todo mundo fez a oficina em torno daquele conto e escreveu outros contos a partir daquele a gente tinha um comando assim e aí reunimos esses contos junto com o conto original a Paloma Vidal cedeu pra nós a gente pediu autorização pra ela ela explicou o que que era ela cedeu então o livro vem o conto dela e os a galera escrevendo a partir dele então é legal que tem tudo lá tá tudo completo né muito bom mas com autorização dela isso que eu queria dizer assim ela sabia de tudo e ela curtiu gostou a gente mandou o livro pra ela ela ficou super feliz ela entendeu né ela entendeu aquilo como um lance de produção de texto de homenagem mesmo a obra cai na recepção o Bartz ele fala sobre essa questão da unidade do texto que ela não não está na origem mas está no destino né é claro que depois ele também vai trazer um pouquinho de novo a questão do do autor mas pra mim tanto o autor a questão da instância da produção como recepção são importantes né o autor é claro que por exemplo quando a gente vai ler um livro a gente leva em consideração quem é aquele autor que está escrevendo mas ele ao se projetar ali ele pode ou não se projetar ele é um ser de papel e quando isso cai na instância de recepção as pessoas vão viver aquela história aquela história muito real não tem como a gente saber o que e aí a Paloma deu ela entendeu muito bem isso daí né parabéns é ela foi ela foi super generosa gentil eu expliquei ela está autorizada pode usar ela tinha ela tinha condição de fazer isso também por causa da relação dela com a editora do livro então ela conseguia conseguiu soltar pra nós esse conto e aí o texto o livro ficou completinho com o conto original e isso pode dar mil ideias de outras coisas pra professores ainda tem a editora tem a editora que às vezes tem o direito e tal a Alicia está dizendo aqui que o Harry Potter tem mil fanfic de Harry Potter as pessoas escreviam a fanfic antes do lançamento da próxima edição é verdade o pessoal já estava é verdade deixa eu ver o que eles estão falando Harry Potter é muito sensacional né porque eles falavam assim nossa os meninos não leem nada como não gente os meninos os bracinhos fininhos segura aquele livrão de Harry Potter né é e outra coisa essa geração é muito interessante porque tem também o livro que é do navegador eles navegam né eles transitam entre o livro físico entre o livro virtual entre o cinema então tem aquele livro tudo né tem o audiovisual misturado porque assim a gente pensa assim a gente pensa e a web ela é líquida né esse movimento assim é interessantíssimo e aí foi foi exatamente nesses espaços que a fanfic ganha força porque ela já acontecia nos fanzines né naqueles jornais com Star Trek começaram assim eles não tinham o final igual você tá falando não tinha o final da série cadê a série o pessoal começa a escrever né mas só voltando aqui rapidinho Ana você falou sobre o Harry Potter e você também compartilhou no seu perfil do Instagram um livro que eu peguei que é da hiperleitura e escrileitura convergência digital Ana Claus muito bom quando você compartilhou eu já peguei vou levar as minhas próximas aulas tá aí viu gente tá no perfil aí mais sei lá umas semanas meses atrás o livro da professora Ana Cláudia que é liberado pra baixar sim super legal né ela fez do Harry Potter o dela específico do Harry Potter tem aquela professora eu chamo ela de Vargas que fala sobre a questão do movimento né fanfic também o fenômeno fanfiction Maria Lúcia Bandeira Vargas tem muita muita gente já que tá trabalhando seriamente né isso eu posso também mandar isso daí e outra coisa gente posso dar meu e-mail Ana claro claro o que você quiser é porque agora no início vocês já anotem e assim quem precisar gente pode entrar em contato comigo o que eu souber né porque é claro que nós estamos eu estou aqui num caminho de pesquisa e lógico que não é tudo que eu sei ainda mas o que eu souber estou aí nós trocamos as informações o meu e-mail é abreuaoc.raquel arroba gmail.com é só pedir gente as referências e quando a gente passar essa conversa lá pro youtube as meninas colocam tudo também linkam tudo pra facilitar o que a gente conversou aqui eu tô vendo aqui a Alcione falar que a fanfic é um gênero muito bom pra trabalhar no oitavo e nono ano e isso é legal porque era a preocupação do Lucas Mariano né Raquel era muito isso qual era a preocupação dele por que que a galerinha vai lá escreve pra caramba na plataforma e na sala de aula é aquele quem é a preocupação dele era essa como é que eu faço de repente se eu passar uma dinâmica dessa na sala de aula será que não anima a galera será que a galera vai gostar mais se eu usar uma dinâmica parecida foi meio que ele pensou né na dissertação dele você tem feito né sim tô tentando muito legal o trabalho do Lucas Mariano eu acho que também é uma ótima referência pro pessoal que tá na sala de aula né porque o que que ele fez gente ele expandiu o gênero da web para a sala de aula e porque ele faz isso ele mostra pra gente que às vezes as escolas né elas não tem assim os recursos tecnológicos e também às vezes trabalha com menor de idade então pode ser um pouco complicado você colocar esse menino dentro de plataforma de fanfic sabe isso é uma questão que a gente tem que tomar cuidado com aqueles que são menores de idade então o Lucas mostra isso como que você pode expandir para a sala de aula e não necessariamente usar levar a plataforma né ele não necessariamente expor a meninada né exato o que é perigoso né gente é que a plataforma não tem filtro né Raquel a plataforma não tem filtro vai ter lá todo gênero né vai ter muito muita coisa erótica né eu sei que as plataformas umas 50 tons de cinza saiu né daí então é complicado se alguma família achar que a criança não devia estar ali o adolescente não devia estar ali né mas pro professor é legal aprender essa dinâmica né que isso existe como que eles fazem né isso não é não é de forma nenhum impeditivo porque a Fofik pessoal ela é uma escrita colaborativa o pessoal tem que interagir então a questão é o aluno escreve e os outros colegas vão interagir com aquele texto nós temos a questão daqueles que vão fazer a betagem né eles vão ler os textos eles contribuem com aquilo podem ajudar na edição esse livro que eu vou falar e aí Ana você me disse que horas que é que eu posso falar do projeto ele é todo com colaboração e participação das alunas são meninas mulheres sim sim deixa eu só chegar na ó o Aner o Aner é um colega muito querido da produção editorial o Aner tá dizendo que o Henry Jenkins já mostrava a relevância das fanfics né na cultura da convergência a Lauren tá dizendo que fez amizades duradouras em plataformas de fanfic é ah gente vocês põem uns nick aí o nick que olha eu tô lá nos anos 90 hein vocês põem uns nomes aqui no perfil que né tô lá no Orkut é eu não sei se é a Ana Nica ela falou que já leu no NIA Spirit Watford agora lê mais no AO3 eu acho que é assim que fala mais conteúdo internacionalmente aí a Fernanda fala que o Spirit tem uma excelente interface tá vendo que a galera conhece aqui né é isso mesmo é pessoal falando que o Spirit é mais famoso NIA a Lauren dizendo o Spirit é tudo pra mim é você vê que é galera aqui a galera tá conhecendo bem as plataformas é eu vou te fazer perguntas do povo aqui ô Lia a pergunta da Lia não tem nada a ver como faz pra conseguir certificado vê o e-mail que as meninas estão postando aí manda um e-mail tá manda um e-mail falando seu nome tudo seus dados pra elas fazerem seu nome completo tá bom a Ananica ela falou leio o fanfic desde os 9 anos agora com 21 meu TCC foi como um guia básico pros professores que legal legal né ela podia dar pra gente aqui hein Ananica bota aí a referência o guia básico foi na roda super legal aí ela fala como fugir pergunta pra você Raquel como fugir da escolarização da fanfic vejo muitos professores trabalhando fanfic sem nunca ter lido que gostariam de trabalhar fanfic sem perder a autenticidade aí ela pergunta isso e pergunta como que você conheceu as fanfics então exatamente é Ana né o nome dela também parece que é Ananica pois é Ana não adianta nada a gente querer fazer um movimento diferente e cair na mesmice né não adianta eu acho que tudo tem que partir dos próprios alunos sabe a gente pergunta pros alunos se eles conhecem fanfic o que que eles acham de fanfic eles começam a falar e ali você vai começar a puxar o fio da miada lá do seu projeto eu comecei a com fanfic eu vou te explicar como os meus alunos queriam muito na graduação fazer escrita criativa eles queriam muito escrever alguma coisa que eles pudessem expandir a imaginação deles a criatividade que eles pudessem fazer algo autoral autoral assim porque eu acho fanfic não deixa de ser autoral sabe é uma expansão de uma história inicial mas tem a minha participação ali e o pessoal na maior parte das vezes não tá querendo ganhar dinheiro com isso por isso que as vezes direito autoral eu acho meio pesado sabe assim mas enfim então voltando lá naquela questão eu falei com os meus alunos e eles falaram muito de fanfic olha que interessante então eu leio fanfic já tem um tempo mas eu não escrevo fanfic mas igual o pessoal que também não faz cinema tem gente que não faz cinema mas adora cinema escreve sobre cinema e é isso aí então eu sempre achei muito curioso o fato do pessoal pegar uma obra que já existe e dar uma nova vida pra ela isso daí gente é muito interessante porque pensam bem como que nós vamos analisar a recepção da interação do leitor com aquela obra que ele tá lendo nós podemos fazer várias pesquisas sobre isso é claro mas a gente não deixa de induzir um pouquinho sabe agora quando você vai lá em loco e pega o texto que a pessoa escreveu porque ela curte ela foi lá e escreveu aquele trabalho de recepção é sensacional é maravilhoso né porque é muito autêntico ninguém escreveu porque eu falei pra pessoa escrever então é aí essa curiosidade Ana que me fez trabalhar com fanfic porque os meus estudos todos anteriores eram sobre a questão da identidade mas o sujeito quando ele se projeta ali ele tá porque a questão da identidade tá latente ali emerge na materialidade linguística sabe por exemplo nesse projeto que eu fiz eu falei pras meninas quem vai ser a sua captura vocês imaginam nós partimos de uma mesma obra literária né onde nós estudamos há muito tempo mas ali ficou registrado o que cada uma trouxe pra sua pois é conta como que foi já posso pode eu precisava escolher uma obra que tava em domínio público pessoal porque por causa dessa questão que eu queria fazer o ISBN eu queria que as meninas tivessem uma publicação sabe que elas pudessem colocá-la no látis delas com o ISBN e elas adoraram né ter uma obra pra chamar de sua poxa meu livro né e foi muito legal porque elas participaram do início ao fim do início ao fim então elas falaram do que achavam da obra a gente reunia e conversava sobre isso depois escolheram como seria a personagem delas a idade que ela teria a Capitú qual época ela viveria e aí eu falei assim olha tem que ter o Escobar né aquele triângulo lá tem que ter o Dom Casmo o Bentinho e também a Sancha pessoal quero que esse pessoal participe da história e esse era o link que a gente tinha com a obra original certo então elas escreveram baseado nesse na verdade tem o Triângulo Amoroso e tem também a Sancha ali né ela é meio satélite né então elas começaram elas começaram a escrever e as outras colegas elas participavam também elas liam e falavam olha sabe elas comentavam o texto que estava sendo escrito e aí que está a fanfic tem que ter essa interação então um contribuía com a escrita do outro depois que tudo foi feito elas apresentaram o projeto olha escrevi sobre isso alguns falavam só você podia melhorar isso podia melhorar aquilo né e aí elas iam conversando entre elas e eu também sempre mediano isso tudo e depois nós tivemos também um projeto de curadoria dentro desse projeto que era escolher né quais fanfics ficariam e quais não ficariam que infelizmente não são todas tem pessoal tem gente que entrou lá que ainda não escrevia não sabia do que se tratava e aí que isso é assim a disciplina muito bem-vinda a pessoa foi muito bem-vinda todos bem-vindos mas ainda estava aprendendo sobre esse universo né sobre o que do que se trata e as meninas que já eram mais antigas nessa escrita falavam não isso é fanfics não é fanfics enfim elas tinham toda essa questão mas isso foi pré-determinado no início da disciplina eu falei pra todo mundo que nós iríamos nos divertir com esse projeto experimental de escrita mas que no projeto final era essa escrita né de um de uma história curta uma shot com início meio e fim que iria pra esse livro e que não eram todos que iriam e que isso acontece né por exemplo quando a gente manda um um artigo pra uma revista a gente tenta se enquadrar ali naquele periódico a gente torce muito pra que nosso texto que deu tanto trabalho seja publicado mas às vezes a gente recebe uma mensagem muito educada né claro que a gente vai alcançando em níveis de escrita educado ou não né educado ou não isso acontece menos pois aí você vem coisas não educadas mas enfim é melhor ter um leitor beta educado né um leitor beta educado construtivo exatamente e aí eu já vou puxar o gancho pra uma questão se algum professor que tá aqui nos ouvindo quiser trabalhar sobre isso gente nós temos ter regras umas regras assim bem claras pro aluno não se sentir muito mal sabe muito ofendido acho que aluno menor publicar o texto de um e não de outro acho que isso pode gerar um problema sabe então vocês pensem direitinho vamos trocar uma ideia podem mandar mensagem pra mim nós vamos conversando sobre isso temos que tomar cuidado com isso porque senão ao invés da gente incentivar o aluno pra escrita a gente corta o aluno é vira uma coisa competitiva que pode intimidar mas todos os textos eles vão pra plataforma a questão mesmo é de publicar o livro e aí esses textos depois nós podemos voltar neles em outro momento né e é isso gente o livro repito o livro vai no link da minha bio quando acabar aqui daí uns minutinhos vocês vão na minha foto embaixo da minha foto tem um link lá é uma lista de links os livros que eu divulgo tudo tá lá e aí vai tá lá o livro o ebook que a Raquel produziu com as alunas dela com base na Capitu no Dom Cazor né a Capitu fala ela fala pois é e aqui aí tem mais perguntas aqui deixa eu te falar tá indo bem gente vocês estão me compreendendo tá tudo bem quer ver a Lilian diz que fez um blog com os alunos do ensino médico a obra do Zé de Alencar olha que legal e que foi legal deu bom ela colocou aqui a Lilian que conversa comigo sempre Lilian Lilian P.A. Andrade não sei se é ela a gente sempre troca uma ideia ela tá trabalhando deu certo eu acho interessante você falar Ana que tem não sei quem foi que falou que trabalhou com alunos de oitavo e nono ano o pessoal do ensino médio ele tem algumas questões aí com eles primeiro que eles colocaram na cabeça o gênero redação do Enem então eles querem muito né gente passar no vestibular é lógico nós temos essa questão né indegável poxa claro quem quer passar no Enem ele quer fazer redação do Enem então tem isso ele acha que às vezes pode estar perdendo o tempo dele com a questão criativa uma pena porque ali também desenvolve uma lástima desenvolve as questões argumentativas né mas também tem uma outra questão eles estão naquele entremeio sabe que eles não são assim ah eu não sou mais nono ano eu sou já sou muito grande assim adulto né então eu não posso mais ficar escrevendo fanfic e olha que interessante depois que eles já rompem com esse com isso daí né e ele entra numa faculdade daí eles querem de novo escrever fanfic porque quando eu abro a disciplina assim é um número enorme de alunos que eu não dou conta nem de contemplar sabe eu fico muito feliz estou muito interessada é muito interessante é por causa do gênero né não sei não sei como ler aqui choribu choribu está perguntando se é legal judicialmente falando é legal ganhar dinheiro com uma fanfic poxa eu não sei se eu entro nessa questão é é um rolo né é uma coisa editorial né assim pode ser considerado de alguma maneira plágio algum tipo de usurpação né é complicado é complicado tem casos famosíssimos como 50 Toma Cinza e outros né que são conflitos que viraram outra coisa crepúsculo né crepúsculo é crepúsculo tem também tem muitas obras que viraram viraram tem que ter cuidado com isso né Raquel tem que ter cuidado com isso é um cuidado assim pra não né não aparecer uma situação ruim aí mas igual eu falei tem essa situação da Raquel que eu acho que é uma coisa que protege a gente pegar um texto de domínio público que significa domínio público pra quem não sabe é as obras tem de acordo com as leis nossas as obras estão vinculadas a alguém a um autor moralmente e patrimonialmente durante 70 anos aliás é durante a vida da pessoa né o escritor estando vivo ele é o dono daquilo se não dos dois jeitos ele é no mínimo moralmente dono daquilo e isso é intransferível aquele é o autor daquela obra e depois que ele morre 70 anos então pra você pegar uma coisa de domínio público vai ser mais ou menos de 1930 enfim faz a conta aí 70 anos pra trás o que que tá em domínio público né tanto que a gente fala caiu em domínio público é tem umas obras que o povo fica esperando o dia né que vai cair em domínio público aí na prática o que que significa que aquela obra não estará mais é sob a guarda daquela família porque geralmente ficou pra família né ficou pros filhos pros netos pros irmãos etc tem casos famosos disso também enquanto não estiver fora né enquanto estiver dentro do domínio da família a gente não pode sair fazendo assim né é e quando cai em domínio público aí é as editoras publicam livremente então a gente tem quantas versões de Dom Casmur de mil editoras diferentes né obras a mesma obra do Machado de Assis publicada por muitas empresas diferentes é porque é uma obra em domínio público eles não tem que pagar direito autoral pra ninguém ah sim agora quem tá dentro ainda da validade a editora tem que dar uma satisfação tem que pagar pra alguém tem que fazer por isso que dá confusão por isso ou você procura uma coisa de domínio público e tem muita né precisa ter uma ideia que o Monteiro Lobato caiu em domínio público por exemplo ó legal né várias coisas quando dá 70 anos aparece pequeno príncipe eu acho que caiu um monte de coisa tá em domínio público ou você faz igual aquilo que eu falei você procura o autor né como eu fiz com a Paula novidal você procura se vai fazer uma atividade que vai gerar alguma coisa é bom pedir autorização perguntar e tal se não der é muda faz outra coisa agora ganhar dinheiro é que é o complicado ai né porque o complicado é você ter ganhos em cima da obra do outro é aí que a coisa enrola enrola né então o ideal é quando a gente tá trabalhando na escola geralmente a gente é perdoado porque a gente não tá ganhando nada né não é pra vender esse book da Raquel não é pra vender não não né é uma coisa pela educação claramente feita em sala de aula com uma característica pedagógica etc e tal isso deixa o projeto muito claro distribuído gratuitamente Raquel não ganhou nada com isso né as alunas estão ganhando nada e todos os créditos estão lá muito claros a obra do Machado de Assis nós estamos fazendo uma espécie de adaptação tem que deixar isso tudo bem bem claro o problema é você pegar a obra de alguém fazer um monte de coisa e vender depois aí você vai arrumar uma confusão é tem que ser tipo o pessoal lá de Hollywood mesmo que tem muito dinheiro pra pagar advogado é pagar advogado ficar pagando exatamente aí ó tem umas perguntas aqui é ó mais complexas é teve alguém que perguntou cadê ela não sei se ela tirou aqui a Fernanda ela tá perguntando é se você podia falar da relação disso com a transmídia ô gente é explica assim qual parte da transmídia que ela quer saber eu acho que é a transmídia Fernanda Fernanda explica pra nós aí a Fernanda tá perguntando também se você acha que Panfic pode ser considerado literatura olha aí aquela discussão né sim eu acredito que sim que é literatura sim né eu acho que sim porque é uma literatura menos elitista né Raquel é porque depende do que qual recorte que a pessoa vai fazer tem gente que que não vai achar que é nunca né mas é uma literatura pop popular e eu acredito que sim que é literatura sim igual muitas músicas são clássicas e outras são populares o que é cultura tudo é cultura tudo é cultura uma infervescência é cultura e aí tem gente que fala assim alta literatura baixa literatura já o termo já é preconceituoso já diz tudo é já diz tudo então pra mim tem um pessoal aqui preocupado com certificado eu peço as meninas do aula aberta a Alicia Marcília eu não sei quem que tá aí a Marcia eu tô vendo a Alicia coloca gente o e-mail ou a maneira como a pessoa vai conseguir o certificado o pessoal tá me mandando dúvida aqui tá a Marta tá fazendo uma pergunta difícil pra você aqui também como que isso essa coisa da fanfic tal afeta o estatuto do leitor contemporâneo bem não é todo mundo que lê fanfic não é todo mundo que lê fanfic eu acho que o leitor contemporâneo ele pode ler outras maneiras de ser daquela obra literária e ele vai criando interlink a fanfic por exemplo quando você tá lendo a fanfic que você relê personagens que se você souber a outra obra que é a base né do começo é muito interessante porque você vai vendo como aqueles leitores são projetados além disso tem vários interlinks dentro da obra tem gente que cria por exemplo desenho da personagem que você criou mentalmente mas ele cria pra você uma personagem cria perfil dela no Instagram esse livro que tá disponível vocês vão ver que tem trilhas sonoras as histórias você clica no nome você é redirecionado pra música que é o fundo daquela história eu acho que o leitor contemporâneo se for um leitor né digital que sendo ele um transeúnte tipo eu sou assim não sou nativa digital né eu sou uma imigrante ou não é um texto que vai me incluir hoje dentro dessas leituras são multimodais é claro que vou alargar aqui o termo do que é multimodal eu sei que um texto impresso ele é multimodal também mas eu quero dizer assim multimodal na questão de tecnologia né você transita muito ali dentro do do texto porque você tá lendo de repente tem a personagem ela pode ter uma foto ela pode ter uma música que diz respeito sobre ela eu não sei se é isso que a colega perguntou Ana vamos ver o que ela fala aqui tá ok aí a pergunta Marta aí a Carol Gontijo tá dizendo assim tá perguntando quando a gente se baseia faz uma história baseada num personagem que já é um ícone sim isso pode ser considerado fanfic ou tem toda uma dinâmica pra ser fanfic tem né é depende porque eu posso fazer uma reescrita de um texto e não ser fanfic a fanfic precisa da interação da pessoa que tá escrevendo com outras pessoas sabe seja ele no universo digital ou igual o Lucas fez o Lucas Mariano fez isso dentro de sala de aula sem os recursos mesmo tecnológicos depois eu não lembro salvo engano ele fez um blog Ana não lembro também não lembro mas eu acho que ele fez eu acho que ele fez um blog um blog então o professor pode fazer um blog ele seleciona alguns textos pede autorização pros pais né coloca o texto lá do aluno mas a questão é que tem que ser interativo colaborativo essa é a alma da fanfic certo é sobre o posicionamento então não é só pegar um personagem né não pegar e usar essa dinâmica do leitor beta das colaborações dos outros tem que ter interação a pessoa tem muita gente que quer escrever um livro e o mercado editorial não é muito fácil não é muito fácil você às vezes pegar um livro e já conseguir alguém pra publicar o que que eles fazem eles vão entregando capítulos partes da história dentro de plataformas de fanfic e aí como tem muito leitor que vai colaborar com aquilo vai falar assim ah isso é bom isso não é vai preparando esse escritor pra ele mudando algumas questões que ele precisava no texto dele antes dele tentar uma publicação em uma editora sabe então essa questão de mercado editorial você sabe falar muito melhor que eu mas eu sei que tem essa questão sabe que eles vão testando e o posicionamento do leitor gente nós sabemos que cada gênero né discursivo um gênero escrito ele traz do leitor um posicionamento diferente então o leitor de fanfic ele já vai ali com o seu posicionamento ele quer se divertir ou ele quer interagir com alguém ou ele quer testar o próprio texto né ou ele quer entrar lá pra criticar também ou ver como uma obra literária que ele já gosta foi escrita por outras pessoas deixa eu ver aqui como é que o pessoal anda vendo relendo e compreendendo o texto que eu gosto que eu também escrevo sobre então é interessante demais a fanfic ver como que na cabeça do leitor como na cabeça dele ele fez a releitura daquele texto que você já leu e releu e releu e você jamais pensaria aquilo e aí cabe essa questão de como que o leitor é importante numa obra a obra é escrita e quando ela cai na instância de recepção no momento da enunciação daquele que lê algo mágico acontece eu pego tudo que eu sei de conhecimento de mundo e eu cruzo o dado com tudo que está ali então o leitor ele não é passivo o leitor tem uma importância muito importante importância importante é ótimo uma importância assim crucial na leitura de um texto então o autor ele ele precisa sempre compreender isso e aí na sala de aula vocês podem falar isso com o aluno nós vamos escrever para quem aquelas perguntas que nós sempre fazemos porque vamos escrever as condições de produção de textualidade e sempre pensando naquele leitor para quem nós estamos escrevendo mas sabendo que metade do que eu escrevo é meu e a outra metade metade a gente fala assim mas a gente nem sabe se é metade é do outro é do outro é do outro e nós não sabemos como o outro vai o que ele vai fazer com isso daí de acordo com as vivências e a gente pode fazer a gente pode fazer alguma coisa com as nossas leituras é lógico a Ju a Ju Serqueira está falando aqui que ela lembra que nunca gostou das aulas de redação porque tinha muito pouca liberdade para escrever muito pouca liberdade quando fugia de redação modelo Enem não a Ju eu vou te dizer que eu como professora não gosto de dar aula no terceiro ano por causa disso é um horror não consegue sair daquilo ali aquele texto que vamos chamar assim aquele texto em soço é uma formulazinha né é formulinha e aí os meninos ficam achando que é aquilo é a Fernanda certificado o pessoal preocupado com o certificado claro certificado gente dá uma olhada meninas da aula aberta por favor coloquem o e-mail aí é um e-mail gente que elas estão colocando aí a Alice soltou várias vezes um e-mail para onde vocês mandam seus dados ó já está até apagando aí tem um monte de gente comentando de produzir fanfic das plataformas as pessoas dizendo que ajudam os amigos né qual plataforma que é melhor tá rolando aqui super é o pessoal eu vou eu vou falar para o pessoal tá vou mandar o pessoal colocar mas a gente tem que ter aquele cuidado que eu disse né aluno quando ele é menor de idade eu acho que vocês tem que pensar bem nisso não dá para colocar os meninos nessas plataformas sabe tem que não pode ser a pessoa o professor tem que conhecer o que ele vai fazer né não é assim chegar lá ai pessoal eu vi falar um negócio legal ali e vou não porque vai dar confusão né tem que ainda mais hoje em dia então tem que estudar o negócio ir lá olhar conhecer né e ver o que dá para fazer como é que faz de repente uma transposição cria uma oficina fora com aquela dinâmica ali né enfim não é a gente a Alícia pôs o e-mail aqui eu vou falar para vocês projetoaulaaberta tudo junto projetoaulaaberta.cefetmg arroba gmail.com eu estou falando mas a Alícia já soltou aqui algumas vezes tá então uma pessoa interessada no trabalho da outra aqui o pessoal está fazendo altas trocas muito legal estão falando aqui a Clarice oi Clarice estão falando que cativar os alunos é a chave a Daniela dizendo que as alunas falam muito de fanfic mas ela tem um conhecimento muito raso sobre isso sobre o gênero é Daniela o negócio é grande tem que estudar um pouco assim ir lá olhar conhecer né eu queria falar Ana que vocês podem visitar a BNCC né que é a base nacional como curricular e lá contempla o gênero fanfic né tem várias páginas que faz menção lá fala de fanfic né não explica mas fala localizador é cita né não vai falar como trabalhar mas cita a importância eu acho assim gente é uma possibilidade mas não necessariamente todo mundo tem que trabalhar com fanfic vocês podem trabalhar com releitura reescrita e é isso aí é tirar o aluno daquele lugar de leitor passivo né que ele só tem que ler interpretar de acordo com as perguntas que eu faço e as respostas que eu quero ou tirar ou parar de pôr ele nesse lugar né que às vezes eles não estão lá eles não estão lá então a Ju a Ju Cerqueira tá falando aqui eu tô no terceiro semestre de letras da UFMG ela é aluna sua lá Raquel e estou estou procurando também sobre escrita criativa e essas discussões tem muita coisa Ju muita coisa sobre escrita criativa aí a Luísa a Luísa tá falando sempre li fanfics e só fui escrever uma nas disciplinas de escrita da Raquel uma experiência incrível que ótimo adorei falando falando que foi a primeira experiência dela né a Lilian tá dizendo que tem um livro da Juliana Medeiros sobre fanfic direito autoral pra quem tava perguntando essas questões que legal a Débora tá dizendo começamos a explorar um pouco do universo das fanfics antes da pandemia numa disciplina da Raquel foi ótimo o pessoal relatando aqui sua disciplina a Ananica falando da da identidade que tá em tudo a Clarice dizendo te dando os parabéns que trabalho lindo Raquel a Clarice e o Galberto falando ô Clarice obrigada imagina a Alana Matar também professora colega né falando que a fanfic é excelente pra trabalhar escrita criativa Raquel e Ana são fãs de vocês abraço de colega de profissão ei Alana obrigada eu também fico acompanhando o que você tá fazendo aí Alana você é muito animada também fico de olho ajuste ajuste da FIC tá anotando seu e-mail conferindo aqui abreu aoc.raquel arroba de e-mail ponto com né depois eu posso dar uma ideia pra quem quiser começar com uma uma pequena tarefa de fanfic que daqui a pouco quando você terminar de falar aí eu posso se der tempo eu posso falar aqui que é uma atividade que eu fiz com os meninos é bem a Lígia Fagundes Teles né gente infelizmente assim com cento e tantos anos aí não eu falaria horas né gente do papel da questão da idade da mulher porque meu Deus eu com cento dizem que com cento e três anos né né Ana é gente porque diz que ela né que a idade era era noventa e oito mas não era meu Deus perdemos o centenário dela eu fiquei arrasada por causa disso vocês acreditam mas enfim tem um texto dela que é muito muito legal que chama A Caçada ele é um texto menor então vocês podem levar pra sala de aula trabalhar esses elementos e aí vocês podem pedir pros alunos eu não vou vou dar spoiler demais não hein vocês podem pedir pros meninos eles precisam criar uma narrativa dentro da tela do quadro que tá lá no conto segura aí hein gente a nota é a Caçada a narrativa tem que ser desenvolvida dentro da tela e aí se alguém tiver com dúvida me manda um e-mail porque que nós temos um tempo curto não dá pra explicar tudo mas então o aluno ele tem que manter a tela dentro do conto tem uma tela tá uma tapeçaria que é que é colocada na parede vocês vão entender o que que é e aí é uma tela de arte e aí a pessoa tem que a história tem que acontecer ali dentro o aluno tem que então mobilizar personagens cenário a narrativa toda tem que mexer num tanto de coisa mas não pode perder de vista essa questão que tem que ser ali dentro e aí os outros colegas vão ler o texto vão modificando vocês podem fazer isso em grupo agora com covid eu não sei como é que faz pra fazer grupo né mas os professores né gente parabéns pra vocês nós somos assim cheios de entradas mas a gente vai conseguir superar tudo vamos lá e aí pessoal se vocês tiverem dúvida me escrevam que a gente vai continuar essa conversa aqui Ana lá no e-mail é lógico nós vamos daqui a pouquinho acaba a live gente mas a conversa não acaba né a Raquel deu o e-mail dela as meninas estão mandando aqui o e-mail do projeto a Isabela tá te perguntando Raquel qual a diferença entre fanfic e fanzine ah o fanzine era um jornalzinho que circulava entre década de 60 e 70 e as primeiras fanfics eram escritas lá era um jornalzinho meio que paralelo igual a própria fanfic é mesmo sabe era um jornalzinho né os fanzines essa fanfic que eu tô falando da tela seu áudio ficou baixinho Raquel ficou e agora melhorou melhorou então essa história chama insira-se é uma fanfic onde a pessoa se insere ela insere uma personagem dentro da história dentro de uma narrativa que nós já temos tá então olha lá o livro é é você vai pegar esse conto e vai inserir uma personagem dentro dessa narrativa e aí a proposta que eu fiz com os meus alunos é essa de inserir dentro da tela mas vocês podem fazer de várias outras maneiras eu tô falando meio rápido Ana porque eu tô vendo que o tempo tá correndo e aí é muito assunto né é muita coisa olha só não tem um monte de pergunta pra você esse assunto rende esse assunto rende demais vamos ter que fazer outra live gente é Busato Vini tá perguntando se alguém escreveu uma história baseada em personagens de Harry Potter por exemplo e publicar no NIA mas sem interagir com outros fanfiqueiros no processo de escrita então não é fanfic ah eu acredito não sei nem o que foi fazer lá no NIA né às vezes ele tá querendo testar o texto dele é isso? você tá querendo testar você tá falando que não interage se não interagir com ninguém acho difícil né ninguém interage não não é que não é uma fanfic mas é que eu acho o gênero fanfic e ele é interessante por causa disso se não eu faço uma paráfrase eu faço ou então você faz no Word né faz no Word sem interagir com ninguém faz no blog não põe não dá bola pros comentários é eu acho porque tem mil jeitos lugar pra postar texto é uma coisa né acho triste mas participar da dinâmica é tem que participar da dinâmica né ouvir é essa coisa da escuta do leitor né da participação é a participação é a cultura participativa sabe gente é isso que tem pesado aí né na na o Washington tá perguntando se a gente podia dar uma dica de plataforma pra trabalhar com alunos do ensino fundamental isso é difícil né Raquel falar a plataforma é difícil é porque eu trabalho com alunos maiores então a gente usa essas que eu disse mas com aluno assim de ensino médio eu não sei hein eu não sei eu não sei se eu trabalharia sabe Ana por causa dessa questão da idade porque eles vão acessar lá gente muita coisa sem filtro sem filtro e aí você tem que estudar bem o que você vai pedir pra fazer por onde que eles vão caminhar tem que fazer uma coisa pedagógica nesse sentido ou então inventar uma dinâmica que emite o negócio é isso que a Raquel tá dizendo também se a escola tiver uma plataforma ou tiver um blog sabe que vocês consigam assim dar uma filtrada porque a gente uma coisa é o aluno escrever fanfic pode ser que teve uma uma colega aqui que disse que escreve e lê não sei desde nove anos era isso? é uma pessoa bem jovem aqui que falou que começou bem novinho na casa dela é uma coisa outra coisa é a escola fazer esse tipo de atividade eu acho que a gente tem que tomar cuidado tem que tomar cuidado a Isabela Anjos tá mandando abraço pra você aqui bem Isabela gente vocês estão numa falação eu tô custando aqui a tô custando a acompanhar eu não consigo ouvir o acompanhado repete seu e-mail aqui ó o pessoal já pôs aqui é legal professores vários professores falando é da que também dão aula que também estão afim de fazer essas coisas ou que já fizeram é enfim perguntando se a interação é super importante na fanfic é né é muito importante ah eu acho que sim eu acredito fortemente que sim porque o texto sem a interação gente ele não tem a menor graça é essa que é esse que é o ponto-chave a escrita ser colaborativa não necessariamente tem que todo mundo escrever o mesmo texto pode também você pode criar um texto onde um começa o Francis né lá do Coltec que faz isso de mais escrita colaborativa onde um aluno começa o texto vem outro escreve mais um pedaço muito legal também mas o que eu quero dizer aqui é do dinamismo da questão que é eu escrevo o texto e outras pessoas colaboram com a minha escrita dizendo olha a sua personagem tá precisando aqui desenvolver tá meio fraca psicológica tem alguma coisa tá alguma coisa que não tá encaixando o tempo exato a narrativa ah ela tá muito eles falam assim ela tá muito fofinha né não pode ser assim geralmente tem fanfic que é assim a personagem é bem fofinha delicada mas os meninos gostam mesmo de personagens fortes na sala de aula vocês precisam testar isso quando a gente lê o texto a gente percebe que turma que a gente tem aí tem gente vai falar assim ah mas o autor não coincide com aquele que tá projetado aí é mas eu sou da análise do discurso então eu às vezes percebo que ali tá latente né algumas questões subjetivas e é uma aposta que eu faço uma aposta de interpretação eu adoro a Lia tá dando um toque no pessoal aqui que pode ser bom criar um site criar um blog pra evitar essa coisa que ela falou que a maioria das plataformas tem muito conteúdo pra mais de 18 anos tem muito a Lúcia a Lúcia perguntando se a reescrita de partes de uma obra pode ser considerada fanfiction talvez nos dá uma confusão né Raquel assim de se é só reescrever né ou tem que ter algo mais né não tem gente que vai fazendo por partes mesmo escreve partes e aí tem toda essa questão de novo gente da interação sabe é antes as fanfics não eram assim em plataformas digitais né é claro que quando veio a tecnologia as pessoas a plataforma deu uma potencializada enorme né juntou as pessoas trouxe uma coisa mais robusta né mas qual que é a interação a interação é que eu escrevia a partir de uma obra que não tinha um fim ainda ou eles estavam escrevendo é como se eu pegasse por exemplo vamos usar aqui uma série que eu adoro This Is Us eu pego This Is Us e falo poxa vida tá demorando demais chegar no Brasil aqui outra parte da história eu não assisti então eu começo a mudar essa história e aí eu publico que seja num fanzine vamos voltar no tempo mas as pessoas liam e elas começavam também a reescrever a partir daquilo então gente eu costumo dizer vamos colocar aqui um calendoscópio né um palimpe sexto onde um vai escrevendo em cima daquilo que outro escreve vai ficando aquele pluralismo de ideia aquela polifonia aquela coisa linda gente eu adoro é muito bonito mesmo aquilo sabe fanfic então eu acho que número um vamos acabar com preconceito sobre leitura vamos acabar com isso entendeu isso é uma grande bobagem deixa os meninos lerem claro que nós temos também que trabalhar eu eu acredito que sim literatura canônica clássico porque nós precisamos dentro da escola aprender tudo o que puder tudo que a gente tiver oportunidade de aprender o fator escola ele é muito importante não é mesmo às vezes o aluno nasceu numa família onde não tem assim o hábito de ler não porque os pais querem mas porque eles também não puderam ter essa chance então onde que ele vai ter essa chance da escola a escola tem que sim apresentar obra de arte claro que nós professores nós fazemos o possível nós também temos nossas limitações trabalhamos demais então se eu não quero trazer aqui nessa live um peso pra ninguém é só uma questão de reflexão por que não trazer uma obra de arte tem uma atividade chama cores de Frida Kahlo o aluno faz uma obra a partir ele pega uma das obras da Frida e ele fala sobre si porque Frida fala o tema que eu conheço melhor o assunto que eu conheço melhor sou eu mesma a Frida foi corajosa de falar isso porque nós fazemos psicanálise análise atrás de análise para nos conhecermos então é muito legal essa escrita de si que é uma escrita psicanalítica o seu aluno às vezes está aí precisando então pessoal eu quero mesmo estar aqui à disposição para dialogar eu estou aprendendo minhas alunas meus alunos me ensinam muito e vocês também vão me ensinar nós vamos aqui trocar todo mundo nossa eu agradeço esse espaço porque eu acho que o conhecimento tem que circular a Renata Moreira está aqui nos provocando perguntando e nosso evento e nosso evento nós temos que retomar o Renato olha que interessante eu sou uma pessoa que funciona eu sou bicho solto a pandemia me colocou num lugar muito assim eu fiquei muito muito isolada mesmo presa aqui com a minha família e eu preciso dessas questões que são de externa sabe eu fui ao campus eu juro que eu chorei de emoção os meus alunos conversando aquele pessoal conversando os jovens sentados no grabado isso me estimula e aí quando a Ana falou assim Raquel você gostaria de falar sobre isso eu aceitei porque agora está ótimo para mim agora eu posso sair de casa andar de novo por aí claro que quando todos os cuidados né gente pandemia não acabou você sabe que eu sou das cavernas né a Renata está falando aqui quando o texto é autoral quando o texto é autoral você considera fanfic já que não há o aspecto do fandom como seria isso o autor escreve o texto inteiro autoral todo dele e coloca dentro de uma plataforma de fanfic é isso eu acho que nem põe né não sei o Renata explica pra nós eu entendi que não tem o fandom tem a ver com aquela conversa antes aqui né a Renata me zoando a Ana é das cavernas tecnológicas eu sou se tiver um se tiver um cabinho e uma internet eu resolvo resolvo e acontece o legal é que eu resolvo daqui e acontecem coisas no mundo do lado de fora e eu sou o contrário né olha que coisa era um momento de eu trabalhar com tudo tudo quando é coisa tecnológica e o presencial mas você ficou mais na sua né engraçado eu acho que é porque eu acho que no presencial tem muita apatia também sabe é porque eu não gosto de tratar assim o presencial como o bom e o virtual como ruim e nem como se um fosse completamente desvantajoso e outro eu vejo antes da pandemia eu já via o presencial com muitas críticas há muita coisa que a escola tem de conservadora de dificuldade da gente não ter liberdade para fazer coisas de uma apatia assim do aluno ter que ficar só parecendo um gado que repete entendeu e você sabe que eu trabalho numa instituição que me dá liberdade então eu tenho o privilégio de fazer do jeito que eu acho que é importante mas a gente sabe que não é assim geralmente não é assim não é geralmente não é não eu super curto online eu trabalho em oficina online por exemplo até de escrita acadêmica eu curto demais aqueceu que eu Raquel meu perfil é assim eu preciso de estímulo sabe e a galera ali perto aliás a Raquel fez você fez isso com os alunos online o livro foi a galera online ou não já estava no presencial esse foi online você acredita acredito é porque eu lembrei que aquele que eu comentei dos contos da Paloma Vidal que chama Escreva como uma mulher escreva como uma mulher foi só para meninas foi totalmente online também então a gente pode fazer e produzir coisas legais online ou presencial online eu estou falando acredita porque eu conduzi online as meninas super não contam eles são totalmente nativos isso para eles é tranquilo demais eu também sou esse negócio de nativos você sabe que não me pega eu também sou pela conta do Pransky lá eu estou dentro da conta você é maravilhosa olha só é lógico ver se eu vou entrar nisso aí gente eu sei coisa que meus alunos não sabem mas estou falando de texto de escrita dessas coisas de fazer um livro para eles isso é tranquilo eu estou falando de mim Ana para mim eu pensei que não fosse tranquilo mas foi também os colegas que estão aí sintam-se estimulados sim sim eu estou falando porque de verdade no texto em que se propõe essa história de nativo digital que é um texto que eu critico desde sempre a conta que ele faz inclui a gente então tem que fazer então tem que fazer a conta do que ele está falando para você não falar que você não é nativa a nossa diferença o azar que a gente deu é que a gente nasceu num país pobre com uma desigualdade profunda só por isso que a gente não é ele que está num país rico ele falou lá que a galera que nasceu a partir de tal época é nativa e todo mundo lá provavelmente tinha grana para ter acesso a essas coisas e nós não temos até hoje né é isso que por isso que eu estou falando a nossa desigualdade ela eu acho que ela supera as questões etárias a gente falava se todo menino tivesse acesso a gente tem uma desigualdade profunda e durante a pandemia ficou mais profunda como a gente viu ficou mais profunda em termos tecnológicos muita gente largada para trás né gente muito triste isso aí a Nath está falando aqui que existem casos que a pessoa faz personagens originais e coloca em plataforma de fanfic verdade ou a pessoa faz personagens originais em fanfic né pega uma história que já existe e inventa um personagem né tem até o nome né disso que é um tipo de fanfic que é o personagem original e eu dou uma dessa atividade cria um personagem original totalmente e eu peço às vezes para colocar num universo já existente sabe Natália é Natália né Ana é parece que é Nat Nat tem personagem original tem aquele que você insere tem você pode mudar o enredo pode fazer um tanto de coisa interessante dependendo da intenção que você tem de escrita olha tem pessoa que aprende idioma com fanfic entendeu começa a escrever inglês por exemplo quer escrever meu filho meu filho aprendeu muito com jogo porque rola né rola com jogo eu aprendi com música eu também com música com música então assim as entradas são muitas né são muitas aí a Natália está falando que é Natália mesmo que a gente falou que bom gente são seis e treze a gente eu tinha combinado com a Raquel para não travar a Raquel aqui vocês viram que o assunto dá muito pano para a manga tem muita coisa para fazer muita dúvida muita vontade de levar esse tipo de coisa para a sala de aula né a Raquel deu para nós aqui eu vou soltar daqui a pouco o livro dela aqui na bio e aí vocês vão ver o resultado que é muito bonito pode falar Raquel Ana eu queria falar uma coisa que é o seguinte que eu falei com você que esse livro é todo feito pelas meninas né sob a minha orientação e tal meu olhar mas elas fizeram as histórias fizeram curadoria e o livro foi editado pela editora que chama Abelhas que é de uma aluna que fez edição lá na Letras ela formou em edição e criou essa editora chamada Abelhas e tem também ela apareceu aqui viu que ela deu apareceu a Débora é ela deu um link eu acho aqui mais para trás ah interessante então quem quiser conhecer também o trabalho fica aí ficou super legal ficou muito legal o livro vocês vão ver ficou muito legal e eu vou fazer um vou comentar uma coisa todo mundo perguntou essa coisa se eu reescrever parece que o pessoal está na dúvida qual é o limite o que faz uma coisa ser fanfic e não ser né eu tenho eu tenho uns livros juvenis que são todas adaptações e reescritas e eu nunca fiz fanfic pra mim não é fanfic mas pode ser considerado uma homenagem sabe sem dúvida assim porque é o mesmo o pessoal perguntou aí eu fiz uma adaptação da carta de caminho para as novas tecnologias sem parecer não tem essa coisa de fanfic o mais recente é esse aqui é uma adaptação tecnológica de Romeu e Julieta o que eu faço eu reescrevo a história toda é a história de Romeu e Julieta só que nas tecnologias de hoje então é super divertido a linguagem é de hoje tem um monte de hashtag é isso uma espécie de tradução para o nosso tempo mas não é fanfic eu não conversei com ninguém durante o processo assim exceto a minha editora mas não tive a betagem não pensei nada disso então assim eu não considero isso fanfic mas de repente o Shakespeare vai o Shakespeare vai achar olha aí ela está porque é uma adaptação nos dois casos domínio público a carta de caminho super domínio público e Romeu e Julieta mega domínio público mas assim são adaptações reescritas completas a história continua lá mas a linguagem não é uma coisa autoral nesse sentido mas não é fanfic para ser fanfic eu ia ter que fazer mais coisas compartilhar mais ter um envolvimento um outro envolvimento é o conceito às vezes ele é meio realmente tem um entremeio mesmo não é totalmente fechado eu é que encaro mesmo com essa questão de interação mas releituras são sempre muito legais agora Ana só estão falando aqui que pode ser considerado fanfic como é que é a Nath falou pode ser considerado uma fanfic modern AU O que é isso aí Nath conta para nós que de repente eu estou aqui estou panguando eu podia estar falando que eu faço fanfic fanfiqueira Ana fanfiqueira eu faço fanfiqueira estou por fora aqui do negócio a Graciele está perguntando onde está disponível está na editora Graciele RHJ RHJ editora vai no Google RHJ Amazon Amazon tem essas livrarias virtuais está super disponível está chegando também nas escolas tudo muito bom aqui a Nathalia falou Alternative Universe ah sim Universo Alternativo tem gente que encara assim é que eu acho que tem que ter interação para ser fanfiqueira mas tudo bem não sou a dona da razão de forma nenhuma não eu não sinto como fanfic mesmo eu não sinto eu sinto como uma retestualização alguma coisa nesse sentido mas sem não tive aliás eu até ouvi ouvi um leitor meu filho meu filho me ajudou como sempre me ajuda me ajudou lendo o original e dizendo se soava verossímil para ele que na época era um adolescente de 16 anos como eu estava imitando a linguagem deles eu queria que um adolescente lê-se e me dissesse que está muito falso sabe assim eu queria aí ele fez ajustes tinha hora que era muito engraçado ele falava mãe ninguém usa essa gíria mas não tira isso daqui isso não é assim aí me falava o que é que gíria que ficava melhor ali meus alunos eu tenho alunos de 16 anos por aí eles também eu ouvia muito eles não mas não com os alunos eles não sabiam que eu estava escrevendo nada era a minha experiência com eles que me levava a esse ouvido para essa linguagem o meu filho sim pegou o livro leu fez anotações depois leu uma outra versão e falou nossa nem parece que é você aí eu achei um elogio se não parece que sou eu então é um adolescente plausível aquela linguagem não está soando tão artificial o que podia ficar muito artificial bem para quem está pesquisando também em âmbito acadêmico que eu vi que tinha gente que falou que está fazendo acho que mestrado TCC pode ir pelo viés da questão do leitor mesmo o papel do leitor na obra a estética da recepção por exemplo pode trabalhar com a cultura da convergência que alguém falou aqui do Jenkins e tem muitas questões também tem muita gente que pode criar esse aporte teórico mas a gente falou aqui mais como um bate-papo estou até procurando aqui que eu coloquei algumas referências tem aqui também por exemplo André de Jesus Neves que fala da literatura marginal na internet tem vários mesmo sabe gente vários eu posso mandar para vocês isso no e-mail que aqui não dá tempo para a gente conversar tudo inclusive eu já extrapolei o seu tempo não eu extrapolei o seu mas é sinal bom sinal né Raquel a Renata tem razão nós temos que pensar nosso evento mesmo gente é porque antes da pandemia a gente pensou em fazer um evento só sobre fanfiction mostrando um monte de pesquisa sobre fanfiction aí não deu aí veio a pandemia atrapalou é mas a gente a gente se anima agora e de repente é a hora e pela pela live aqui a gente viu que tem muita gente interessada muita gente que faz muita gente trabalhando com isso então gente eu quero agradecer diga pode falar não não eu ia falar da questão também dos novos letramentos se alguém quiser trabalhar por esse viés né então tem muita muita coisa pra fazer eu tô à disposição gente anota meu e-mail ideia não falta né não não falta gente obrigada Raquel brigadíssima viu papo ótimo muito pano pra manga que dá o pessoal fica curioso saber como como que faz aí tem uma coisa do professor também né Raquel cada professor conhece sua sala sua turma escola os limiantes você vai esbarrar né vai esbarrar em alguma coisa né ter essa coisa criativa de professor né eu vou adaptar isso eu vou pegar isso né e aí enfim vamos conversando a Raquel deixou o e-mail dela gente me achar é muito fácil só falar também eu posso passar o contato da Raquel tá bom e certificado pessoal rolou um e-mail aí projetoaulaaberta.com cefetmg arroba gmail.com é só mandar pra lá seu nome completo e falar eu quero o certificado da live da Raquel a Ok tá mas tem que ser agora por agora hein gente senão a gente não consegue saber quem tava aqui tá só mandar um e-mail Raquel obrigadíssima viu eu agradeço a todos gente vamos conversando né isso e vamos deixar os meninos produzir vamos na massa botar pra escrever valeu gente obrigada obrigada tchau tchau imagina eu que agradeço tchau até logo obrigada gente tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti